Toda crocheteira trabalha com o coração em cada peça produzida, coloca seus sentimentos em cada ponto que tece, faz um trabalho pensando em determinada pessoa, analisa várias vezes o que está fazendo, fica orgulhosa de si mesmo quando acaba uma peça considerada difícil, fica super feliz quando alguém elogia suas obras, busca sempre melhorar e inovar, se sente feliz quando pode ensinar alguém, lembra de tudo quando começou, tem paixão pelo que faz. Obrigado.